Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Você já ouviu falar em fundos constitucionais? São instrumentos de financiamento criados para ajudar no desenvolvimento e na redução de desigualdades regionais. Hoje existem no país os fundos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Na prática, eles concedem empréstimos para abertura do próprio negócio, para expansão das atividades ou até mesmo para financiamento estudantil. E agora uma novidade, com as novas regras que já estão valendo, as taxas de juros para financiamento contratado com recursos desses fundos deverão ser ainda mais atrativas. As mudanças valem apenas para operações de crédito não rural. Qualquer pessoa física ou jurídica que exerça alguma atividade produtiva, indistintamente, nas três regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, empresas cooperativas de crédito, enfim, toda e qualquer pessoa pode ter acesso aos recursos dos fundos constitucionais. E de uma maneira muito fácil, porque o acesso se dá à pessoa procurando a agência do Banco da Amazônia, se estiver na Amazônia, Banco do Nordeste, se estiver no Nordeste, ou Banco do Brasil, se estiver no Centro-Oeste. Ali ela vai apresentar a documentação mínima necessária de um projeto, onde ela vai apresentar o seu projeto. Isso vai ser analisado pelos bancos, que a gente chama dos agentes operadores dos fundos constitucionais. E em ela atendendo as condições e requisitos legais, ela pode ter acesso aos recursos dos fundos. Os estudantes em busca de uma vaga nas 68 instituições públicas de ensino superior devem estar atentos. Já começou a temporada de matrículas e a repórter Raíssa Lopes explica para a gente. O Ministério da Educação mantém uma plataforma na internet para selecionar os candidatos a uma vaga na educação pública superior. É o SISU. Os estudantes têm oportunidades conforme as notas que alcançaram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E as inscrições para o segundo semestre estão abertas. Quem foi aprovado no SISU tenta o dia 28 de junho para fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida. Fique atento aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino. Nesta edição, são oferecidas mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Quem não foi aprovado na chamada regular, tem até o dia 27 deste mês para manifestar interesse em participar da lista de espera. O pedido deve ser feito na página do programa na internet, sisul.mec.gov.br. Podem concorrer todos os que fizeram as provas de 2017 do Enem e obtiveram nota acima de zero na redação. De Brasília, Raíssa Lopes. E o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior falou com a nossa reportagem sobre o início do período de matrículas no SISU. Ele comentou sobre a importância do sistema hoje. O SISU é um programa que permite ao estudante concorrer a qualquer vaga pública existente no país. Isso facilita muito a mobilidade, já que é uma ferramenta tecnológica inteiramente online, gratuita, de fácil acesso e navegação. O representante do MEC também lembrou que os alunos interessados em vagas nas universidades particulares e que desejem concorrer a uma bolsa de estudos devem estar atentos. A consulta às vagas disponíveis no ProUni já estão na página do programa na internet. Além de renda inferior a três salários mínimos por pessoa da família, há outros critérios para garantir uma bolsa total ou parcial. É importante ele atentar a um dos critérios também exigidos pelo programa. Como, por exemplo, ser professor de escola pública em efetivo exercício, ter frequentado integralmente o ensino médio na escola pública ou escola privada na condição de bolsista integral ou ser pessoa com deficiência. As inscrições para o ProUni abrem no dia 26 de junho, na próxima terça-feira. Serão ofertadas mais de 174 mil vagas em quase 1.500 instituições privadas de ensino superior. Vale lembrar que os alunos que obtiverem bolsa parcial do ProUni poderão financiar o restante da mensalidade com a ajuda do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. O trabalho de preservação do Cerrado mostra resultados positivos. O desmatamento do bioma caiu nos últimos dois anos. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. O Cerrado respira. É isso que mostra o mais novo dado de desmatamento do bioma. A partir do mesmo monitoramento feito por meio de satélites na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente divulgou os números. Em relação a 2015, a área desmatada em 2016 teve uma redução de 43% em extensão. E no ano passado, essa queda foi de 38%. Essa queda é um indicativo importante de que nós estamos no caminho certo no combate à ilegalidade, ao crime, ao desmatamento não autorizado, ao desmatamento ilegal. A partir de agora, o desmatamento no Cerrado vai ter um monitoramento diário por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, utilizando o sistema PRODES. Isso vai aumentar a eficácia da prevenção e do combate ao desmatamento no bioma, que ainda tem na atividade agropecuária seu principal foco. O monitoramento ainda vai permitir uma melhor distinção entre o desmatamento legal e o ilegal no país. Desmatamento sem autorização é uma atividade ilegal. E essa atividade será combatida com todo o rigor da fiscalização nossa, da Polícia Federal, Força de Segurança Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias estaduais. Uma prova que a conservação do meio ambiente dá certo está no Parque Nacional de Brasília, uma das 355 unidades federais de conservação que existem no Brasil. Dos 42 mil hectares de extensão, o que equivale a 42 mil campos de futebol, pouco mais de 1% é aberto à visitação pública. Essa restrição permitiu que animais selvagens, como onças, circulassem pelos corredores ecológicos do local. Eles são animais também arredios, fugidios. Então, se não tem lugar que está preservado na unidade, que tem muita ocupação, eles também se afastam. Então, isso demonstra que o parque está cumprindo com o objetivo dele de preservação ambiental. A chefe do Parque Nacional de Brasília afirma que as ações de conscientização da reserva envolvem o público visitante, alunos da rede pública de ensino e até pessoas que já cometeram infrações ambientais. Ela explica por que o cerrado deve ser preservado. O cerrado é o berço das águas. Todas as nascentes das grandes bacias brasileiras, eles nascem aqui no cerrado. E o cerrado, ele é como se fosse uma esponja. Ele absorve essas águas e aí fazem os primeiros a formação dos rios. Por isso que aqui no cerrado os rios são pequenos, mas são inúmeros, porque é onde nasce a maioria dos rios brasileiros. Então, a preservação da floresta no cerrado é importante, principalmente, também, além do habitat para os animais, a gente preservar essas nascentes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.